E agora você vai ver mais uma reportagem especial do Balanço Geral. Um adolescente de apenas 15 anos está sendo acusado pela polícia de matar um homem de 43 anos a facadas. O crime aconteceu em Tunas do Paraná, na região metropolitana de Curitiba. Os dois estariam com outras pessoas, bebendo, quando, segundo o jovem, ele sofreu uma tentativa de abuso sexual. E para se defender, ele cometeu o ato extremo. A equipe do Balanço Geral estava na delegacia no momento em que ele foi apreendido. E a reportagem exclusiva que você vai ver agora é minha. E também do repórter cinematográfico Flávio Júlio. O depoimento desse adolescente choca pela frieza e principalmente pelo desprezo. Não só a vida dele, mas com a vida do homem. Como vê a reportagem, convido você a ver essa história triste da nossa realidade. A frieza de um assassino. Depois que você deu uma facada nele, você foi pra onde? Foi pra minha casa. Eu fui embora, dormi. Um crime sem nenhum remorso. Ele começou a falar, abrinha lá, não tinha faca. Um adolescente acusado do crime. O jovem que a nossa equipe flagrou quando estava chegando na delegacia de Bucaiúva do Sul, foi apreendido pela polícia após a subir ter matado um homem no fim de semana. Com apenas 15 anos, o adolescente em depoimento ao delegado não demonstrou nenhum arrependimento. O homem assassinado pelo adolescente é Arildo Gonçalves dos Santos, 43 anos, condenado por homicídio e também comandado de prisão em aberto. O crime que resultou na apreensão do adolescente aconteceu em Tunas do Paraná, região metropolitana de Curitiba. O jovem, em depoimento prestado ao delegado responsável pelo inquérito, contou que estava na casa da vítima bebendo, quando sofreu uma tentativa de abuso sexual. E para se defender, desferiu uma facada contra o agressor. Segundo o menor, ele tentou abusar do menor, né? E o menor num ímpeto de reação. Mas, né, não ia deixar que isso acontecesse, é lógico que não, né? Eu acho que, nesse caso aí, houve até quase que uma legítima defesa, né? Enquanto aguardava para ser ouvido, o adolescente que assumiu o crime parecia não ter noção da gravidade do ato praticado. Rindo e brincando diante do delegado, chegou a dizer que não estava preocupado em ficar apreendido, que cadeia não era para sempre. Será que você não está rindo de nervoso? Não, bicho. Não? É tranquilo. Sabe que vai voltar para a rua já já, né? É. Não botar uma hora de sair, né? Toda cadeia não é eterna, né? Toda cadeia? Não é eterna. Não é eterna. Então você tem certeza que já já você vai estar na rua? Já já, né? Está de boa. Diante do descaso do adolescente com relação ao crime cometido, o experiente delegado Bradóque não tem dúvidas. Se o jovem for colocado em liberdade, pode voltar a cometer crimes. Daqui cinco dias ele tem que ser conduzido a um local de possível resocialização. E se isso não acontecer? E vai para a rua. Se não tiver vaga para ele, vai para a rua. E aí? Aí pode ser que acelere o movimento dele, dele cometer um novo crime ou cometer um crime contra ele também. Ele também pode ser vítima. Apreendido na delegacia de Bocaiúva do Sul em uma cela separada, o adolescente está à disposição da promotoria da infância e da juventude. Para o delegado, se ficar comprovada a tentativa de abuso sexual, o jovem, autor confesso do crime, pode ser inocentado por ter agido em legítima defesa. É difícil dizer, porque é a palavra dele só, né? Então é difícil dizer isso aí. Agora nos autos vai ficar provado, se houve isso, realmente eu não houve. Se houve isso, foi legítima defesa. Se não houve, aí é outra conversa. Eu cortei e eu andei embora. Aquele bofa. Olha, o que você viu é impressionante. Você viu ali do jovem falando, em nenhum momento demonstrando arrependimento, desprezo total pela vida do outro. Doutora Márcia, a senhora acompanhou com a gente ali, a primeira pergunta que fiz ao delegado foi em relação a esse jovem. E aí pergunto a senhora também, há possibilidade de ressocialização desse adolescente? Ele ainda pode ser salvo de ser aliciado por o mundo do crime, já que frieza ele tem de assassino? E vem um pensamento também. Será que ele já não estava numa situação de estar perdido? Veja, ele está com um homem de 43 anos, cuja relação a gente não sabe que existe entre eles, se existe um parentesco ou se apenas ele está lá, né? Não, não existe parentesco. Então, apenas ele está lá na companhia de uma pessoa que já tem mandado de prisão. E já foi ordenado por homicídio. E já tem homicídio. Ou seja, ele já está naquela situação de não estar no seio da família, né? Não é assim que ele estava. Lá continuidade, agora ele vai ficar apreendido, né? Até o quinto dia, se não houver vaga ele vai retornar à sociedade. Qual sociedade? Se não, ele vai, se houver vaga, ele vai permanecer até uma condenação que no máximo seriam de três anos. Por isso ele diz que a cadeia não é eterna, ela tem um prazo, né? Doutora, até vamos ouvir mais uma vez o que ele fala sobre o crime praticado e assumido por ele. Reveja só. Ele fala, doutora, de não estar arrependido. Ele não tem o sentimento de... Poxa, eu matei um homem. Eu ainda pergunto, será que é porque você não está nervoso diante da situação, a gente aqui no momento que você está sendo conduzido pela polícia? E ele diz, não. Uma frieza, sabe? Uma despreocupação com o outro. É, uma falta de preocupação com o outro e com ele mesmo, né? Ele não vê horizontes pra ele mesmo, né? Porque assim, ok, eu estou aqui, daqui a pouquinho eu saio, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, ou seja, não existe um futuro, uma perspectiva pra ele nesse momento, né? E ele fala que não está arrependido porque pra ele não significou absolutamente nada. Porque numa situação em que alguém venha com uma conversa ruim, né? Uma conversa assim, de cunho sexual, você levanta e vai embora. Não pega uma faca e mata a pessoa. Um outro trecho que me chamou a atenção, quando ele fala de forma tão fria que após cometer o crime, ele vai pra casa dormir. Quer ver? Ouve só. Depois que você deu uma facada nele, você foi pra onde? Foi pra minha casa. Eu fui embora dormir. Mas sem remorso de ter matado? Não. Sem arrependimento nenhum? Sem arrependimento nenhum, doutora. E na sequência, doutora, o que é mais surpreendente é o fato dele dizer, né? Olha, cadeia não é pra sempre. Tendo consciência de que o crime praticado por ele não vai mantê-lo preso. A gente ouviu isso da boca desse adolescente, 15 anos de idade. Veja só. Será que você não está rindo de nervoso? Não, mas... Não? É tranquilo. Sabe que vai voltar pra rua já já, né? Não importava uma hora de sair, né? Estou na cadeira um eterno, né? Toda a cadeia... Não é eterno. Não é eterno. Então você tem certeza que já já você vai estar na rua? Já já, né? Está de boa. Não preocupada, né? Espera aí, doutora. É que não estava aberto ali o microfone. Não, sem problema. A senhora estava dizendo em relação ao que ele falou ali dos dois casos. É. Você, muitas vezes, você é a pessoa não muito preocupada com o crime que cometeu, mas pelo menos chateada por estar numa situação de privação de liberdade, né? Isso não pode falar prisão, mas sim de apreensão. E nem com isso ele está preocupado. Por isso, onde é que estão as perspectivas dele? E pra ele não faz diferença estar puxando um pouquinho de cadeia, ou seja, de apreensão ou não, né? É impressionante. Eu confesso à senhora que das várias reportagens que fiz, a frieza desse adolescente de apenas 15 anos, só demonstra, infelizmente, né? Que nós estamos vivendo em uma sociedade que está perdida se nada for feito. E no caso desse adolescente, principalmente, o Estado vai colocar esse adolescente agora em um local onde ele vai passar por um processo chamado de ressocialização. Só que se ele não for ressocializado, nós estaremos apenas colocando ele em um local onde ele vai se tornar um verdadeiro criminoso na idade adulta. É uma pena se o Estado não pegar a tutela dessa criança, porque é uma criança, é 15 anos. Ah, Nader, mas é adolescente. Gente, 15 anos. Não sabe nem o que está fazendo. Porque ele não está tendo consciência nem do crime praticado. E olha...